A Conferência Nacional abre a perspectiva da gente discutir como aprofundar a democracia no Estado brasileiro, a democracia na área da cultura brasileira, garantindo que todas as expressões culturais, todas as manifestações culturais do país possam ter o seu espaço, o seu lugar, serem reconhecidas, respeitadas e devidamente apoiadas pelas políticas públicas. Então, para nós, temas como a construção do Sistema Nacional de Cultura são fundamentais, porque através do sistema que nós entendemos, que as culturas populares e tradicionais vão poder estar incidindo, vão poder estar construindo junto com a sociedade, junto com os governos, as diretrizes das ações culturais em cada município, em cada Estado e a nível nacional. Também é muito importante para nós os temas ligados aos marcos legais. Nós vivemos num momento de tentar consolidar no país leis que garantam os direitos das nossas comunidades, dos nossos mestres, das nossas expressões culturais tradicionais, a proteção dos nossos conhecimentos tradicionais que vivem sendo pirateados, vivem sendo apropriados por uma série de atores aí que estão incidindo, procurando, buscando esse conhecimento para transformar em mercadoria, para transformar em produto. Então, nós vivemos em um contexto hoje de luta para defender esses conhecimentos, para garantir o direito dessas comunidades, para garantir o direito instituído em lei dos nossos mestres, dos fazedores de cultura popular, para que essas ações, esse campo imenso que está presente em todo o território nacional, ele possa realmente ser reconhecido e valorizado como parte fundamental da cultura brasileira. Terceira Conferência Nacional de Cultura, de 26 a 29 de novembro. Saiba mais em cultura.gov.br barra 3CNC.